e aí e aí amigos do youtube beleza aqui quem tá falando é o igor e hoje vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do fifa 2014 galera continuando em nosso modo carreira agora é o vídeo número 4 então let's go galera vamos que vamos aqui avançar do tempo tá ligado que a nossa próxima partida contra o goiás aí para mais uma partida do campeonato brasileiro vamos ver como é que ficou a tabela aqui a gente está em 16º ali com 0 pontos que a gente perdeu para o flamengo no último jogo por um a zero e tá bem complicado pra gente aí galera aí pra gente vencer tá ligado vamos ver se a gente consegue uma vitória aqui em cima do goiás tá ligado que a gente consegue disparar na tabela e conseguir sei lá ser campeão no final desse modo carreira como que vamos aqui os uniformes opções de jogo quatro minutos profissional vamos que vamos para a partida galera vamos começar aqui de boas o time massa da portuguesa rolou a bola valendo jogo e lá vem aqui o time do do goiás com a bola dominada pela direita lançou na área na cabeça da defesa afasta e lá vem aqui o time da portuguesa lançamento para bruno morais bruno morais insistiu roubou a bola bateu pra fora moleque bruno morais insistiu na jogada roubou a bola e mandou para fora tá ligado mas vamos aqui vamos aqui que vai terminar o primeiro tempo do primeiro tempo foi só isso galera foi quase nada ligado momento de capital árbitro fim de papo de papo de primeiro tempo aqui um jogo de baixa qualidade tá ligado pouco chute sabor poucas poucas chances treinado vamos ter um tempo rolo a bola valendo segundo tempo e lá vem aqui o time da portuguesa tocou pra braa aqui embaixo braa tocou pra correia correia habilidoso vamos ver o correia vai fazer lançamento para bruno morais bruno morais não desiste vai saindo na cara do combateu defendeu o goleiro salvo incrivelmente ali o time do goiás numa jogada em que bruno morais saiu na cara do gol moleque perdeu esse gol ele defendeu e vem aqui o time da portuguesa de novo que isso ah galera nosso 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 jogador aqui o souza se machucou tá ligado uma notícia muito triste pra gente aí nosso meia souza se machucou e a gente vai ter que substituir aqui tá ligado vamos botar aqui o everton no lugar porque o bagulho fica louco tá ligado com jogador a menos mas vamos aqui e mais um jogador galera vai se machucar ali o moisés tá ligado acho que é o moisés vamos ver se é o moisés é o bruno morais é o bruno morais eu acho vamos ver a lá bruno morais se machucou também galera dois jogadores machucados na mesma partida aí então vai ficar complicado a gente já tem o valdomiro que tá no centro médico lá se recuperando e agora mais dois jogadores a gente fez substituição aqui vai terminar o jogo tá ligado no finalzinho do jogo o juiz vai dar bola ao chão aqui a gente vai mandar a bola lá pra pra linha de fundo estamos com três jogadores machucados e desfalque imenso no time o árbitro vai terminar aqui a partida vamos ver aqui no momento em que afeta o árbitro fim de papo de jogo aqui perdemos dois jogadores e não conseguimos vencer galera pelo menos um ponto a gente conseguiu aí mas tá complicada a gente perder dois jogadores ainda três jogadores na que o valdomiro também tá lá no centro médico tá ligado vamos ver aqui as mensagens no escritório uma aqui de bolsa no escritório ver as mensagens a lá dois jogadores contundidos ruptura ruptura da panturrilha e o outro foi não sei o que lá vamos modificar aqui então galera que eles não podem ficar ali no nem no banco de reservas tá ligado vamos modificar aqui tirar aqui o souza e colocar deixa eu ver aqui seu zemei vamos colocar o caso alberto de boas tempo o domingo ele tá separando e vamos tirar aqui o vão pegar o michel e vamos colocar o no lugar do bruno morais tá ligado que é para dar uma hora o zino time e vão que vão aqui avançar de novo tempo pra ver se a gente consegue melhorar tá ligado peraí peraí é isso mesmo galera peraí vamos ver aqui jogador voltando de contusão valdomiro está de volta moleque nossa guerra só está voltando da contusão e vai voltar para ajudar demais o nosso time aí galera ele que é um dos melhores jogadores aí também do time estava machucado agora está voltando ao time e vamos colocar aqui no lugar do lacerda que era o substituto imediato dele vamos colocar aqui o valdomiro moleque valdomiro tá de volta tá ligado e uma aqui na coletiva de imprensa vamos motivar o time da portuguesa para o jogo contra são paulo pela pela copa do brasil tá ligado para ver se a gente classifica para final a gente já venceu de um a zero o jogo o jogo fora dentro de casa eu acho dentro de casa a gente vendeu por um vencer por um a zero e vamos jogar fora de casa para ver se a gente consegue a vitória e garantir a classificação galera como que vamos aqui quatro minutos profissional e vamos que vamos para a partida galera lembrando aí você que está chegando no canal se inscreva tá ligado você vai ajudar muito rolou a bola valendo o primeiro tempo e lá vem aqui o time da portuguesa com o diego viana diego viana parou pensou vamos ver o que vai fazer tocou ali para carlos alberto carlos alberto clareou bateu desvio na defesa moisés cortou bateu gol da portuguesa carlos alberto abriu o espaço ele mandou a bola desvio na defesa moisés já dominou driblando moleque mandou para o fundo do gol é um a zero e lá vem aqui o time da portuguesa com o diego viana diego viana tocou para michel michel vai sair na cara do gol olha michel bateu defendeu goleira mas o jogo de viana bateu defendeu denis moleque e lá vem aqui o time do são paulo com o Alexandre pato vai sair na cara do gol defendeu gladson espetacular moleque e olha olha a falta que bosta aqui hoje de uma foto por são paulo vamos ver lançou na área de cabeça a gol são paulo moleque uma falha da defesa de que não marcou o paulo henrique ganso ele sozinho nem pulou galera mandou para o fundo do gol para empatar ali e vamos ver que na saída de bola time da portuguesa vai avançar para cima tá ligado vou ver aqui correia correia com ela não desiste perdeu não desiste correia foi no fundo vai fazer o lançamento olha diego viana de cabeça da portuguesa moleque nem passou um minuto e a gente já vira o jogo ali e faz dois a um em cima do são paulo tá ligado no momento em que apita o árbitro fim de papo de primeiro tempo aqui a gente vem sendo de dois a um nessa partida e temos três a um agregado tá ligado de boas aqui então vamos que vamos para o segundo tempo rola balapalhando segundo tempo lá vem aqui o time do são paulo com douglas douglas está driblando todo mundo douglas vai bater para o gol pra fora moleque essa bola tirou tinta da trave ali e lá vem o time da portuguesa lançamento pra franço de nando verdinando insistiu bateu pra fora uma chance para cada lado perdido ali e vai terminar galera no momento em que apita o árbitro fim de papo de partida a gente se classificou para final moleque a gente está na final da copa do brasil aí vamos enfrentar flamengo ou cruzeiro vamos ver como como ficou aqui os outros placares tá ligado e assim ficou a tabela galera vencemos de 3 a 1 são paulo e cruzeiro vendeu 5 a 2 do flamengo portanto vamos enfrentar o cruzeiro na final tá ligado que vai ser aí no próximo vídeo a final da copa do brasil vamos aqui ver o que tem de bolsa aqui pra gente cadê vamos ver vamos ver então você galera que está chegando no canal agora se inscreva tá ligado você também que já está no canal de bolsa e já inscrito dê like tá ligado adiciona os favoritos você está ajudando muito compartilhe com seu amigo olha aí esse maluco jogando fifa tá ligado ajudem demais aí na divulgação que eu preciso muito do apoio de vocês como aqui mais uma mensagem do escritório coletivo de imprensa do jogo contra o vasco galera esse jogo vai ser fácil não vai falar verdade eu acho que você faz esse jogo vamos elogiar aqui o time da portuguesa beleza e vamos para a partida cadê aqui vamos achar aqui vamos de boa jogar portuguesa e vasco galera gente pela pela campeonata brasileira a gente precisa vencer tá ligado a gente só tem aí uma derrota e um empate vamos botar aqui quatro minutos profissional vamos ver se a gente consegue a primeira vitória do campeonato brasileiro em cima do vasco eu vou que vamos aqui rolou a bola valendo o primeiro tempo e lá vem aqui o time do vasco a bola do menino lançou só na cara do gol defendeu gladson sensacional a bola voltou com montanha montanha driblando dentro da área bateu desviou zagueiro moleque e lá vem o escanteio galera vamos ver que sandro silva para cobrança do escanteio lançou na área defesa afasta mal a bola vai sobrando ali com quem vamos ver a bola sobrou com guinho azul guinho azul bateu muito pra fora que lixo moleque lá vem aqui correia driblando tocou pra braia braia fez o drible bateu do goleiro soltou de aguviana defendeu o goleiro moleque lá vem o time da fluguesa de novo com correia correia driblou dentro da área bateu defendeu o goleiro sensacional goleiro do vasco galera no momento em que a pita ao árbitro fim de papo de primeiro tempo aqui zero a zero com muitas chances perdiçadas jogo difícil contra o vasco aí achei que ia ser fácil mas calei minha boca tá ligado tá bem difícil rola bola valendo o segundo tempo vamos ver se a gente consegue a vitória galera e olha o lançamento do time do vasco pra reginaldo reginaldo chegou na área lançou pra edmilson cabeçada defendeu gledson e depois o zagueiro desvia moleque salvou praticamente em cima da linha e lá vem pedro quem pelo time do vasco lançou na área da cabeçada na trave moleque o time do vasco tá querendo a vitória tá ligado e vai terminar moleque a gente salvou aí de perder tá ligado achei que ia ser fácil mas que merda o momento em que apita o árbitro fim de papo de partida a gente não consegue vencer no campeonato brasileiro moleque tá difícil pra gente aí o vasco deu uma canseira a gente já perdeu o flamengo empatamos com o goiás tá complicada a nossa vida no campeonato brasileiro estamos lá na zona de rebaixamento com apenas dois pontos vou mostrar a tabela pra vocês aqui agora vamos esperar carregar aqui vou mostrar aqui mais uma mensagem de escritório vamos ver dinheiro pra minha ação tal beleza o lima tá 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 reclamando que não tá jogando mas que bosta moleque fica quieta aí tá ligado que eu tô um merda vamos aqui mostrar a tabela a gente está em décimo sétimo moleque nossa senhora estamos com dois pontos aí dois empates e uma derrota e o Atlético Mineiro tá liderando seguido do Flamengo galera então é isso aí o vídeo de hoje ficou assim galera conto com vocês com like favorito muito obrigado a você que assistiu até aqui se inscrevam no canal compartilhe com seu amigo até o próximo vídeo e falou